Boa tarde, agradeço a vossa presença nos tembristas e mais especificamente neste painel. Gostava também de agradecer aos convidados que aceitaram o convite para participar neste painel. Agradeço também à Isabel por fazer esta pequena introdução e vamos falar então sobre a ecologia política no século XXI. Vou começar por apresentar os convidados. Aqui ao meu lado está o Carlos Teixeira, que é biólogo, está bastante envolvido em organizações não-governamentais sobre o ambiente e a ecologia. De momento, ele é atualmente membro da Assembleia do LIBRE e também é vereador de substituto na Câmara Municipal de Lisboa. A Patrícia Rovalo é arquiteta, ela também está bastante envolvida na área do ativismo feminista e também em projetos de habitação e tudo mais. Ela cofundou o Ateliê MUTE em 2018, que é um projeto de reabilitação de habitação em comércio e atualmente é membro do grupo de contacto do LIBRE. E, por fim, o Goethe Tavares, que é historiador, é atualmente a deputada da Assembleia da República e é também membro do grupo de contacto. Penso que vocês conhecem-no bastante bem, portanto, acho que não preciso de me alongar bastante. Portanto, o tema da ecologia é um tema que, neste momento, é bastante importante continuarmos a falar. Nós temos assistido a vários fenómenos climáticos extremos, desde o verão mais quente, desde que há registro, até inundações e incêndios polestais que têm bastantes prejuízos para as vidas humanas e para o país. E, portanto, é importante continuarmos a falar deste tema e é urgente, uma vez que temos que tomar uma ação, neste momento, que devia ter sido feita ontem, uma vez que os efeitos de alteração temática já estão cá e a minha ação tornar-se ainda pior. Temos também as metas que foram estabelecidas pelo Acordo de Paris, que, neste momento, encontram-se sem perigo nem sequer serem cumpridas. E, portanto, haver uma conversa como esta, de pensarmos em ações no nível da ecologia, é, então, essencial. Existem várias vertentes quando se fala da ecologia. O André Gortz foi um parque permanente da ecologia política, que estuda as relações que existem entre a ecologia e fatores económicos, sociais e políticos. Mas esta filosofia acaba por assumir uma postura mais antropogénica, quando se fala em ecologia, por exemplo, do efeito que as alterações do meio ambiente e da ecologia têm sobre nós, sobre nós, as pessoas. E também de que forma os seres humanos podem conservar e utilizar a natureza em seu serviço. Muitas vezes esta posição acaba por estar em oposição a uma ecologia mais profunda, em que se defende o valor que a natureza tem intrinsecamente, e não necessariamente através do seu uso e do serviço que desempenha para o ser humano. Dito isto, eu gostava de perceber, junto dos meus convidados, qual é que é a sua vertente, qual é a sua opinião sobre esta ecologia política defendida por Gortz, e de que forma é que faz sentido no século XXI. Eu sei que o Gustavo, acho que gostava de falar sobre as origens da ecologia política, porque se calhar vou começar por ele, e depois a Patrícia, e depois o Carlos. Muito obrigado, Inês, e é bom estar aqui com a Patrícia e o Carlos a debater convosco, num dia que já vai bastante denso e profundo em debates. A ecologia política, como a ideologia reconhecida com esse nome, ela tem cerca de 50 anos, um pouco mais, mas ela tem raízes bastante mais profundas, e que corresponde a uma reconfiguração do campo da esquerda que já vinha de trás. Acontece que, no pós-guerra, vários e várias pensadoras e ativistas de diversas partes do mundo se confrontaram também com alguns dos falheços que a própria esquerda tinha tido, nomeadamente quando, nos anos 50, uma parte da esquerda se acantonou na defesa de um regime como o estalinismo, deixando os direitos humanos e a liberdade completamente de lado, em nome daquilo que consideravam ser uma organização racional e científica e planificada do Estado, e que só se poderia concretizar através de uma ditadura absolutamente brutal. Alguns desses autores tinham sido, digamos, tinham antes acompanhado os partidos comunistas pró-soviéticos, e começaram principalmente a seguir à invasão da Hungria em 56, a desligar-se. Foi um fenómeno que aconteceu, nomeadamente em toda a Europa, entre intelectuais, artistas, gente como Ítalo Calvino, escritor e muitos outros, cindiram, primeiro ou com a invasão da Hungria, ou, 12 anos depois, com a invasão da Chefa Eslováquia, que coincidiu com o mais de 68, e depois, nos anos 60, trouxeram, desde logo, o Elvis Mumar de um debate que vinha, por exemplo, de um autor como o Jans Jonas, também conhecido por ser um binómio bastante importante, num diálogo entre ele e a Anna Arendt, dois filósofos refugiados em Nova Iorque, na chamada Universidade no Exílio, na New School, nos anos 50, um livro do Jans Jonas, que se chamava O Princípio da Responsabilidade, elevava àquela ética kantiana, a ética de não usar os outros como instrumento, como meios, mas apenas como fins em si mesmo, a uma ética que não era só em relação aos outros humanos, mas em relação ao planeta como um todo. Isto também era uma reação, não só ao estalinismo, mas mesmo ao leninismo, e uma boa parte do marxismo, que tinha passado a dizer que isto são tudo coisas péssimas, a ditadura do proletariado e outras, em nome de um fim melhor. Os fins, os famosos fins, justificaram os meios. Há uma revolta, uma indignação dos intelectuais de pós-guerra em relação a essas justificações, alguns sempre tinham sido críticos, os outros tinham sido, tinham eles próprios defendido essas justificações e depois perceberam que aquilo se suava a falso, e há uma reintrodução dos temas que são da... que diz respeito ao tal princípio da responsabilidade nossa perante o planeta, e da convivialidade com um amigo do André Gortz, de que já se falou aqui, que é o Ivan Illich, curiosamente também austríano. O Gortz tem uma vida curiosa, ele nasce austríaco, o pai é judeu, Hirsch, o primeiro nome do André Gortz é Hirsch, a mãe é austríaca, mas bastante antissemita, ele teria uma má relação com a mãe e depois com a própria pátria-mãe, ele vem no final dos anos 30 para a Suíça, recusa-se a falar alemão, ele desaprende de falar alemão praticamente até os anos 80, quando é procurado por sindicalistas alemães que querem vir falar com ele, e é aí que ele recupera a sua fala em alemão, usa vários pseudónimos, e o pseudónimo que ele escolhe é uma coisa curiosa, porque tem a ver com o que ele se lembrava de ser a marca de uns binóculos que o pai tinha. Os binóculos austríacos, por chamar que era Gortz, ou um trema, mas escolhe aquela ideia dos binóculos, do observar, através de umas lentes, o mundo, também havia as mesmas lentes Gortz para outras coisas, imagino, telescópios, microscópios e por aí a fora, para quem gosta da história da filosofia tem aqui uma coisa curiosa, porque um filósofo fundador da nossa modernidade, o Spinoza, ganhava a vida a fazer lentes. Isto para nós que estamos a fazer aqui, formação política e ideológica, a falar de filosofia, mas a pensar, sempre a pensar, na sociedade lá fora é muito importante. A principal característica de alguém que queira ser criativo e expressivo, seja nas artes, na literatura, mas também na política, no discurso político, no ativismo, nas campanhas, é observar os outros. Ser capaz de pensar, fazer um esforço para pensar o país, a Europa, o mundo, o planeta, a partir dos olhos das pessoas que não estão aqui dentro. Ou porque discordam completamente de nós, ou porque não ouviram falar deste fórum, são os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, são as pessoas que estão em Marrocos, do outro lado deste distrito que nos separa, a pensar como somos frágeis perante o planeta. E, portanto, esse elemento é essencial. Por causa, precisamente, daquilo, para regressar ao início da pergunta, está no título deste painel. E aquilo que tinha revoltado estes intelectuais, dentro das próprias coisas, alguns deles, nas quais tinham acreditado, que é, sem liberdade não vale a pena. É perfeitamente possível postular uma planificação ecológica para o nosso planeta, que não dependa das pessoas. O problema é que ela teria que ser implementável através de meios que não são os democráticos. E, portanto, nós, a ecologia política, enquanto ideologia, e não só enquanto ciência da ecologia, porque esse termo já existia, não é? E significa uma coisa diferente. É uma ideologia política na qual o respeito pelos limites do planeta e toda a obediência a uma obrigação de, como o Carlos disse uma vez aqui há muitos anos e pegou aqui no livro, de uma relação honesta com os facos, funciona dentro de uma constelação de valores, nos quais a liberdade, ou aquilo que o Gordes chama de autonomia, é um valor primeiro. E, portanto, a solução para a crise ecológica, ela tem de ser construída, nem a dizer, às vezes há aquela expressão, é com as pessoas e não contra as pessoas. É mais do que isso. Ela tem de ser construída pelas pessoas. E ela só vai ser construída com as pessoas e pelas pessoas, só vai ser construída para as pessoas. E, portanto, é por isso que ela é política. Política, esse termo greve e antigo, quer dizer, na cidade, quer dizer, naquele sítio onde se confrontam os nossos direitos, onde as pessoas querem, por natureza, coisas diferentes. Querem viver de maneiras diferentes, têm maneiras de encarar o mundo, atitudes perante si mesmas e perante o resto da sociedade que não são iguais. São, por natureza, atores diferentes umas às outras. E o que é mais interessante? Diferentes ao longo da vida. Nós nunca somos os mesmos. Portanto, a única maneira de sermos fiéis perante os outros e fiéis connosco mesmo é guardar esse espaço de autonomia. Autonomia para os nossos próprios desenvolvimentos e autonomia para os outros. Claro que isto não apareceu do nada. Há esse lado que é de um confronto com os descaminhos da esquerda autoritária. Mas muita gente já tinha feito essa crítica antes. E uma boa parte da ecologia, embora não tivesse esse nome, ela nasce da esquerda libertária, muito em particular dos anarquistas. Não é por acaso que o anarquismo foi dizimado com a Guerra Civil de Espanha, mas alguns dos que sobraram e sobreviveram à Segunda Guerra Mundial juntaram-se, pois, aos partidos... Ficaram muito sem casa nos anos 50 e 60 e juntaram-se aos partidos verdes nos anos 70. E são inúmeros. Eu conheci alguns dos mais velhos e dos mais jovens. Desde o Daniel Cohn-Bendit até a Ska Keller, gente que passou pelo anarquismo. E não por acaso, porque na altura em que tinha havido o confronto entre a esquerda libertária e a esquerda autoritária, ainda no século XIX, o que aconteceu é que essa esquerda autoritária tinha uma crença muito grande no poder da Revolução Industrial. A Revolução Industrial era, ao mesmo tempo, uma condição sine qua non de surgir a próxima vanguarda revolucionária, porque sempre proletariado não havia revolução e proletariado era suposto comandar o próximo estágio de umas leis da história que supostamente já estavam todas definidas. E depois, além disso, era condição... O Engels era ele próprio, um industrialista, e, portanto, uma crença absoluta nas virtudes da indústria e um desprezo muito grande pelas suas consequências, desde a poluição atmosférica, a poluição dos rios, o uso desenfriado de recursos, bem, e o início daquilo que nós estamos agora a sofrer com a emissão de gases de estufa, fez com que esse parque, no fundo, é a mesma coisa que eu estava a dizer há bocadinho, embora o reverso da moeda. É impossível, do nosso ponto de vista, ecologia sem liberdade. A ecologia tem de ser construída em liberdade. Da mesma forma, se postulamos que ela é construída sem liberdade, se ela é construída planificada centralmente e imposta de forma autoritária, a certa altura ela não é nem socialismo nem ecologia. E a gente vê que, nos países onde foi implementada essa espécie de planificação autoritária, aconteceram os piores desmandos ecológicos. E isso faz parte, aliás, desses crimes também que é necessário reconhecer. Em Portugal, por exemplo, acho que os primeiros, pode-se dizer isso com alguma segurança, os primeiros ecologistas, fariam agora 110 anos, mais ou menos, e são os fundadores de uma revista chamada Terra Livre, que era uma revista de anarquistas, o Neno Vasco, que era luso-brasileiro, foi o homem que traduziu a internacional para português, fundou a primeira revista em São Paulo e depois refundou-a em Lisboa, o Pinto Cortim, o Alexandre Quintanilha, aliás, o Aurélio Quintanilha, o pai do Alexandre Quintanilha, e foram perseguidos pela República. Foram postos no limoeiro, a revista foi atacada, a tipografia foi destruída, e o último número da revista é um apelo à solidariedade europeia, que é o outro dos nossos pilares. E, portanto, boa parte das raízes da ecologia política, ainda sem esse nome, convertem-se, pois, nos tais quatro pilares, que o Livre tem, mas não tem por acaso. Os partidos verdes europeus, eles nasceram, desde logo, com quatro pilares. Esses quatro pilares eram a ecologia, o socialismo, a democracia, nomeadamente a democracia interna, mas, não respeito por aquilo que dizíamos, e o pacifismo. Os quatro pilares iniciais dos partidos verdes na Europa. Que, de certa forma, são os nossos também. Agora, a grande questão, mas essa não foi a pergunta que tu me fizeste, mas é a do título, e temos tempo para falar disso, é como é que deve ser a atualização disto para o século XXI? O que é que, no século XXI, das alterações climáticas, à inteligência artificial, às questões da globalização e às questões geopolíticas e macroeconómicas que nós estamos a viver, como é que este conjunto de valores que representa a ecologia política, conjunto de valores e não de ferramentas, as ferramentas são secundárias aos valores, o que é que, de que atualização é que precisamos para que ela se torne, como nós todos acreditamos que pode ser, a grande resposta às crises que estamos a viver. Obrigada, Rui. Patrícia, tens uma visão um pouco mais diferente, uma vez que estás mais envolvida num movimento feminista, podes ter uma visão que acaba por ser diferente da de Rui, por ser mais uma visão mais histórica sobre os acontecimentos. Sim, quer dizer, eu estava... achei piada ao repto do Murilo, não sei se ele ainda está aí, porque... e vou tentar introduzir aqui algumas respostas mais concretas, porque, com base neste enquadramento que o Boi deu, há um episódio que eu acho muito interessante para introduzir as questões do ecofeminismo, e eu vou tentar tratar do ecofeminismo nas minhas intervenções neste debate, que é quando uma senhora ou uma mulher bastante central no ecofeminismo, que acaba por escrever um livro chamado Feminismo ou Morte, envia uma carta para o Novel Observateur, onde, como foi dito hoje de manhã, onde o Gorse trabalhava, a dizer que a conferência que tinha sido feita sobre ecologia não tinha a participação de uma única mulher. E eu acho que isto retrata bem, eventualmente, o estado em que o debate sobre a ecologia estava na década de 70, e também o facto disso acontecer, ao mesmo tempo que os movimentos feministas se tornavam cada vez mais pulsantes, mais reivindicativos, mais vocais, e ia trazer muitas das dimensões que viviam no privado, a trazê-las para o público. E isso a ser feito pela voz de mulheres. E eu acho que esse encontro é muito interessante. Eu conheço esses confrontos quase autorais no campo de onde venho, da arquitetura. Um deles é também entre duas visões de cidade que eram muito diferentes e que também são muito importantes para nós, que é o do Jane Jacobs e do Mumford. E aí também estava em causa, ou seja, nestes confrontos estão sempre em causa, não só a questão da representatividade, das mulheres terem uma voz, mas também de uma perspectiva diferente e que é fundacional no ecofeminismo, que é não uma relação entre as duas áreas, ecologia e feminismo, mas uma leitura cruzada das opções que surgem, precisamente porque existem causas diversas e interrelacionadas de desigualdade. E eu acho que a contribuição que se pode dar, que eu posso dar no seguimento do encoderamento que o Rui deu, e respondendo então ao reto do Moreu, é que me parece que durante o dia de hoje nós tivemos aqui debruçados sobre uma certa encruzilhada, que tem muito a ver com esta encruzilhada da esquerda que o Rui mencionava, e que também tem a ver com um espaço de desenvolvimento, que eu acho que é o que nós advogamos, que é o modelo de desenvolvimento cooperativo e que está presente na Constituição Portuguesa, que funda a nossa democracia, e que é precisamente a visão de uma sociedade cooperativa, solidária, por oposição a um modelo competitivo que existe hoje. E eu acho que há três frentes privilegiadas que conjugam não só o pensamento de Gordes, também os princípios do ecofeminismo, de libertação, de igualdade, de oposição à violência, e de, no fundo, reivindicar direitos para as mulheres e não cair na armadilha do domínio e de uma ordem única sobre a natureza e sobre o outro, neste caso a relação entre homem e mulher. Mas estava a dizer que existem três frentes que eu acho que são mais importantes e tentando aqui tornar mais concreto e tentando ganhar aderência a algumas ideias que às vezes estão muito arredadas do nosso debate público. A primeira, em que nós temos trabalhado bastante, que é o setor cooperativo, diretamente, e é especialmente relevante na questão da habitação, mas também deve ser relevante, como vimos também com o Gordes, é uma ideia já bastante antiga, nas cooperativas de energia, de produção de energia, nas cooperativas agrícolas, ou seja, o cooperativismo como uma forma de criar um espaço não especulativo, de maior autonomia e de maior independência, quer do Estado, quer do setor do lucro, privado, na organização social e na organização democrática. Depois a regionalização, e foi muito interessante ouvir aqui a Graça, porque a Graça Bojão, precisamente porque a Graça vem de uma cooperativa que é da Covilhã e, portanto, sofre muito e lida muito com as questões da injustiça territorial, às suas várias escalas, mas também sofre muito com as questões de uma desorganização territorial, de um afastamento, que o Gordes já referia, entre quem produz ou a produção e o consumo e a utilização dos bens que são produzidos, e, portanto, a regionalização também como uma frente que eu acho que é essencial ao livro, para o qual o livro tem especialificação e que devia também ser mais desenvolvida, sendo que neste momento está num certo marasmo político, por assim dizer. E depois, por fim, uma área que foi debatida num encontro sobre o trabalho que tivemos no Porto este ano e que teve algum avanço com a revisão do Código do Trabalho e que é a valorização do trabalho reprodutivo, a economia do cuidado e, portanto, uma valorização do trabalho que as mulheres, sobretudo as mulheres, ainda fazem hoje de uma forma invisível e trazê-lo para a esfera pública, dar-lhe valor e, eventualmente, conseguir uma ambição que é a de sempre do feminismo, que é uma transferência do trabalho reprodutivo para os homens e uma transferência do trabalho em igual proporção do trabalho produtivo para as mulheres. Ou seja, uma divisão relativamente igualitária destas duas esferas da nossa vida. e isso nós ainda estamos muito longe disso. Eu estava a referir à bocada a um camarada que a semana passada saiu um estudo sobre a produção de refeições e que tinha a ver com, obviamente, dimensões alimentares, mas também referia que três em quatro mulheres preparam as refeições em casa. Ou seja, são elas que são responsáveis pela produção de refeições. E, portanto, há aqui uma dimensão por explorar que é, obviamente, do previsamento da ecologia e do feminismo e que, deixa-me responder a essa questão de eu estar mais próximo dos movimentos sociais e que eu vejo muito, por exemplo, nas organizações dos movimentos feministas de hoje, muito influenciada por GORS, ou seja, uma vontade emancipatória, maior autonomia pessoal e coletiva, ter quase uma reação a hierarquias e, portanto, tentar sempre estruturas horizontais, uma forma de democracia que não é dependente do Estado, isto também tem exceções anarquistas, obviamente, e eu vejo que isso passou e que continua e tem cada vez mais aderência. Ou seja, as pessoas não aceitam com facilidade, sobretudo num contexto em que há uma luta pela igualdade e uma luta pela liberdade e que há um espírito crítico, formas de debater e de intervir e gostei muito da frase do José de se estão a mexer no sítio onde eu vivo eu devo ter uma voz que influencia as decisões. As mulheres já não aceitam que isso seja feito mesmo nas próprias organizações de uma forma hierárquica e, se calhar, um pouquinho retrógrada. E, portanto, há aqui toda uma influência, uma linha de influência. Eu vou só referir dois movimentos muito diferentes que mostram o que é que está acontecendo no momento. Em Portugal, nós temos um movimento Mulheres pelo Direito à Habitação, que é, obviamente, um movimento feito unicamente de mulheres que ofrem os problemas da precariedade habitacional, que é um tema bastante presente, mas também temos movimentos como o Chíproco na Índia e que luta pela florestação, que luta pela proteção das sementes tradicionais e pelo seu uso e a sua valorização. E, portanto, há aqui este cruzamento que só se concretiza, de facto, nos movimentos sociais e na proposta política. E eu acho que nós também temos feito algum trabalho nisso, que nós pudermos desenvolver para se continuar. Sim, obrigada, Patrícia. Vou passar ao Carlos. Como um biólogo, vai ter, certamente, uma visão mais científica sobre a ecologia e sobre os desafios. Não necessariamente, e é aí que queremos chegar, qual é que é a tua visão, então, sobre a ecologia política e se faz sentido, então, no século XXI, em como se aplicar? Bem, primeiro que tudo, eu queria começar por dizer que considero muito importante que este ano nos tembristas nos fosse possível trazer aqui a ecologia enquanto tema central, muito, obviamente, na sombra de uma homenagem que também estamos a fazer ao mesmo tempo ao André Gorse. Mas porquê? Porque livre, desde o primeiro momento, se afirmou como um partido ecologista, nunca tivemos ainda muita oportunidade nestes anos de permitir a visibilidade das diversas nuances que a ecologia tem e é muito importante que no livre nós comecemos de facto a conversar sobre estas diversas nuances que existem na ecologia, estas diversas perspetivas, abordagens, estratégias, porque de facto a ecologia e a ecologia política e a ecologia na política oferecem uma diversidade muito grande de abordagens. E no livro nós vamos ter sempre quem quiser encontrar provavelmente todas. O André Gorse assumia-se claramente como um ecologista político na perspectiva de uma ecologia social, ele colocava-se de certa forma na oposição em relação àquilo que é a chamada ecologia profunda. A ecologia profunda na verdade eu diria que enquanto biólogo antes de pensar em ecologia política eu era inerentemente um ecologista profundo na medida em que a minha motivação eu diria que a minha motivação até de criança que me conduziu à biologia era uma vontade de conhecer o mundo natural conhecê-lo melhor saber quais eram as espécies como se comportavam como evoluíram o que é que são habitais o que é que são ecossistemas como é que isto tudo que interações existem entre habitais espécies e entre espécies e ecossistemas a minha motivação começou pela identificação de uma relação difícil e problemática entre a minha espécie e o planeta uma relação problemática e difícil da minha espécie com as outras espécies e com os habitais portanto eu diria que uma das primeiras noções de civilização que eu sentia em criança foi a de que eu pertencia a uma espécie que habitavam o planeta mas que viviam um profundo equívoco com o planeta um equívoco que depois vinha a perceber se assentava muito no desconhecimento e enfim na construção de sistemas sociais e políticos completamente dissociados daquilo que era ou que deveria ser o conhecimento do mundo natural que na realidade em algumas comunidades indígenas até está e nativas está muito mais enraizado e portanto a minha empatia natural era uma empatia com a minha espécie e simultaneamente com as outras espécies que eu sentia e sinto que tem um valor intrínseco próprio inalienável independente da existência humana que muitas vezes traz ou decorre de um legado que é uma evolução de milhões de anos que nós também temos mas que as outras espécies também têm e portanto o meu interesse era nós temos que conseguir pacificar a relação entre a espécie humana e o mundo natural para a sobrevivência humana e porque por princípio temos de certa forma essa obrigação porque vejo a sociedade humana como uma sociedade que deve ser uma sociedade guardiã do planeta em que surgiu e evoluiu no entanto o André Gorce e outros ecologistas políticos opunham-se à ecologia profunda dita profunda porque a ecologia dita profunda ao não ser necessariamente pelas pessoas como dizia o Rui poderia cair facilmente na idealização de medidas políticas que lá está não assentariam na liberdade e violariam direitos humanos nomeadamente e o exemplo talvez mais concreto quando alguns ecologistas começaram a falar na questão da explosão populacional humana e se tocou no ponto sensível do controle populacional eu também sei que aí houve vários equívocos o Paulo Ehrlich um ecólogo já agora eu sou um ecólogo eu sou ecologista mas eu começo por ser um ecólogo na política ou seja alguém que quer conhecer que conhece o planeta do ponto de vista da maneira como ele funciona e entendo que na política tem que haver articulação entre a política humana e esse conhecimento e considerava que faltava em Portugal de facto ecologia na política mas eu acho e defendo que a ecologia profunda é necessária também é necessária no nosso partido mas tem que ser humanista e tem que estar sempre condicionada àquilo que são valores e princípios que estão no Tratado da União Europeia estão na Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas e até estão na Agenda 2030 nomeadamente aquele que é felizmente hoje em dia bastante mais localizado que é o de não deixar ninguém para trás por isso eu vejo no século XXI a necessidade de avançar em todas as frentes e em todas as escalas avançar em todas as frentes significa que estas lutas emancipatórias que a Patrícia ainda agora dizia e que fomos falando ao longo do dia sempre que na sua relação com a ecologia trazem oportunidades para se conhecer melhor e se explorar melhor a nossa relação com os ecossistemas a nossa relação com os habitats e com as outras espécies isso deve ser bem acolhido existem exemplos recentes de reações da esquerda portuguesa que me apareceram profundamente egoístas face àquilo que algumas pessoas estão a fazer do ponto de vista da ecologia política a Greta Thunberg a seguir talvez ao Al Gore foram duas das figuras inspiracionais que nos últimos 20 anos tiveram um efeito visível daquilo que tentaram fazer e que estava muito individualizado na mensagem que elas estavam tentando actuar e aqui em Portugal houve quem dissesse bastante mais à nossa esquerda que no que se referia à Greta Thunberg não eram exemplos de luta individual muito no fundo ali corporizados no Greta Thunberg de que precisávamos era de ações coletivas não nós precisamos de ações coletivas nós precisamos de trabalho cooperativo mas também precisamos de protagonistas que apareçam e que no lugar certo no momento certo consigam trazer avanços que vão ser muito úteis o que isto me diz é que hoje em dia nós temos que ser muito tolerantes com as abordagens que os outros tenham na ecologia e sabermos que estamos todos a caminhar necessariamente no mesmo sentido porquê? e eu para já na minha primeira intervenção acho que termino por aqui porquê? porque enquanto estamos a fazer estas discussões há algo que está a acontecer lá fora o que está a acontecer lá fora é o aprofundamento das razões que nos trazem aqui estas discussões e portanto e esse é o pano de fundo do século XXI o pano de fundo do século XXI é tudo o que estava mal está pior amanhã quando nos voltarmos a encontrar para ter mais um debate destes vai estar um bocadinho pior esse pano de fundo traz-nos uma urgência absoluta e essa urgência não se compraz com discussões hierárquicas ou demasiado prolongadas se a abordagem da pessoa que está ao nosso lado for um bocadinho diferente da nossa nós precisamos de facto de trabalhar e a todas as escalas a escala local regional nacional europeia e global sendo que na global eu sinto que já estivemos em melhor posição porque tivemos exemplos de avanços como foi o caso do protocolo que era um vinculativo e hoje estamos muito contentes por termos um acordo de Paris perdeu essa qualidade fundamental que é de vincular a ação dos Estados a consequências reais que de forma geral os governos compreendem melhor que são consequências de sanções financeiras se as metas não forem cumpridas perdemos isso eu ainda estou com muita esperança de que vamos recuperar e temos que recuperar de facto um trabalho mais vinculativo mais uma vez a todas as escalas também aqui precisamos de fazer mas eu também não queria já orientar naquilo que é ou que seria a minha mensagem final do debate por isso ok obrigada Carlos vamos passar a uma próxima ronda se calhar um pouco mais curta para também dar espaço ao público para também fazer colocar as suas questões eu gostava então de perguntar ao Rui o Gorsa sente muito o seu pensamento numa crítica ao capitalismo ao crescimento económico contínuo desrumplado assente pelo modelo extrativista de recursos que são finitos e não renováveis então em oposição e já falámos nisso em alguns painéis anteriores em oposição ele defende limites a esse crescimento o passar para um modelo pós-capitalista que valoriza a sustentabilidade ecológica a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas o livro também tem falado bastante sobre isso tem também defendido um novo modelo de desenvolvimento assente nesses princípios quais seriam as prioridades os pontos principais desse novo modelo de desenvolvimento aplicado à realidade portuguesa considerando estes desafios que temos pela frente uma coisa que estes autores e autoras que temos estado a falar têm em comum é a ideia de que todos nós vivemos num mesmo sistema que é uma casa comum não só à nossa espécie mas a todas as espécies desse ponto de vista o ponto de partida é uma realização daquilo que o Carlos chama ecologia profunda aquilo que acrescentam depois é que na verdade se não considerares dentro disso aquilo que a humanidade criou de si mesmo e para si mesmo em termos de relações culturais, sociais e políticas civilizatórias que são naturais também quando a gente diz precisamos de um novo contrato entre humanidade, natureza e tecnologia quer dizer numa observação atenta não nos escapa que nós estamos a dizer três vezes a mesma coisa porque o contrato entre a humanidade que é a natureza a natureza da qual nós fazemos parte a tecnologia que não vem de qualquer lugar extra natural portanto o que estamos a tentar fazer é encontrar uma forma de reformulação para atingir equilíbrios que sejam sustentáveis e que permitam mais emancipação mais harmonia na relação entre indivíduos e entre espécies e portanto mais autonomia sustentabilidade e convivialidade uma parte disso tem a ver com aquilo que estavas a dizer que é retirar determinadas esferas da ação humana e do mundo real do mero livro contabilístico da economia portanto retirar uma parte do nosso discurso do economicismo nisto é muito importante porque muitas vezes o erro que se faz à esquerda que se corre à esquerda é o de simplesmente achar que um socialista é um liberal ao contrário e não é um socialista não é só uma não é uma ideologia que se define por oposição àquilo que o liberalismo diz portanto onde o liberalismo diz nós precisamos de crescimento permanente ele é um fio em si mesmo nós dizermos ok então o socialista é alguém que diz exatamente o contrário do que diz o liberal isto aliás já se verificou no século XIX quando a discussão era sobre uma questão muito importante na altura que tinha a ver com as próprias fronteiras para a política os conservadores que vinha atrás eram em geral imperialistas e esse era o modelo político que mais se adequava a um modelo económico que funcionava com base na escravatura que há o que nós não nos podemos esquecer que antes da revolução industrial a revolução industrial com todos os seus problemas mas antes da revolução industrial o mundo globalizado viveu com muito poucas exceções numa dicotomia entre humanos que eram objetificados que eram arrancados às suas origens que eram elevados e isso servia para quê? principalmente para irem extrair recursos a outros continentes não é? como se o padre António Vieira disse o próprio e o modelo português durante cerca de 400 e tal anos foi esse o padre António Vieira deferia-o como sem Brasil não há Portugal porque sem Brasil não há ouro para Portugal pagar os exércitos que defendem a sua independência mas depois acrescentava mas sem Angola não há Brasil porque quem vai lá arrancar o ouro são aqueles que são escravizados em África e portanto os conservadores eram naturalmente imperialistas porque o imperialismo era a forma política que permitia continuar a fazer isto os liberais eram nacionalistas na altura defendiam o desmembramento dos impérios europeus e depois há a aposta na revolução industrial como maneira como outro modelo de negócios para fazer a coisa funcionar que já não estava baseado nas cravaturas estava baseado numa exploração salarial pagas às pessoas as pessoas estão ali 14 horas por dia estão todas as pessoas estão crianças estão nas minas porque é preciso extrair carvão morrem de doenças respiratórias etc os socialistas e aqui há uma pessoa que tem muita importância e não é praticamente lembrada que se chama Flora Tristano que também pode ser considerada de certa forma a primeira uma das primeiras ecologistas certamente uma das primeiras socialistas e curiosamente alguém que também escreve um dos primeiros livros europeus que eu saiba de defesa dos refugiados e que se chama mesmo uma defesa da obrigação dos países recolherem as mulheres acolherem as mulheres refugiadas é assim que se chama uma mulher que teve uma vida extraordinária ela era peruana e francesa também é a avó do Gauguin do pintor e durante muito tempo há por exemplo um livro do Mário Vargas Llosa que fala deles e a Flora Tristana é só conhecida como era a avó interessante do Gauguin o Gauguin aquele pintor fantástico ele teve uma avó interessante que era a Flora Tristana quando a gente começa a ler eles bolas não é nada o Gauguin tinha uma avó interessante era a Flora Tristana que tinha um neto que pintava umas coisas porque ela é que era de facto ela é que era de facto interessante e onde é que qual é que é ali a diferença que os solistas operam na altura não se integraram na dicotomia império ou nação eles disseram diretamente imediatamente e elas no caso nós somos cosmopolitas toda todo o planeta todo o globo é uma comunidade humana ok? e nessa comunidade humana nós estamos todos interligados e ainda por cima temos que viver de acordo com os limites da sustentabilidade dessa infraestrutura física na qual vivemos senão nós damos cabo não é tanto do planeta ele fica cá para contar a história é de nós próprios em cima do planeta desse ponto de vista quando a gente diz que defende o novo modelo de desenvolvimento para Portugal é que defende que Portugal encontre um lugar para si no modelo de desenvolvimento global do qual nós somos como responsáveis porque se não poderíamos dizer e alguns dizem inclusive até à esquerda que é nós podemos continuar a extrair combustíveis fósseis há gente à esquerda que o conheço e até conceito na Assembleia da República que diz mas Portugal se calhar tem petróleo se calhar podíamos ir lá extrair porque nós para assegurar a nossa soberania nacional podíamos ir lá extrair o nosso petróleo e agora até dava-me um cheiro porque ao menos estava aqui era local era nosso não dependíamos de terceiros e porque apesar de tudo Portugal nas emissões globais de gases com efeito estufa representa muito pouco só que isto é claro para se pensar desta maneira nós temos que expulsar completamente da nossa mente a questão moral e humana que é aquilo que por base não podemos fazer que então se nós decidíssemos os outros que imitam menos e nós podemos emitir mais porque somos pequeninos qual é que seria a credibilidade moral que o que nós diríamos aos outros precisamos salvar o planeta e depois diziam-nos vocês não fazem a vossa parte mas por outro lado e aqui é o lado bom destas questões e o lado do que do qual nós temos que falar mais vezes porque nós temos que nos preservar desta ideia de que temos que ter uma temos que estar no mercado do medo o mercado do medo é o mercado da direita e da extrema direita fazem a política do medo do rancor e do ressentimento e eles precisam que as pessoas estejam com medo porque precisam do medo como sentimento monopolista que ele é é uma emoção quando a gente tem medo a gente não pensa em mais nada ok ainda por cima os medos eles próprios são hierarquizados entre si é muito difícil uma pessoa que está com medo do fim do mês de não conseguir pagar e não conseguir segurar a casa olha preocupa-te com o outro medo que vai acontecer no fim do século no fim da década no fim do ano quer dizer a pessoa está à rasca agora e se nós insuflamos esse mercado do medo que se instala na política também implicitamente estamos a dizer uma coisa que é o passado era melhor se as pessoas têm medo do futuro é porque de alguma maneira não há tratamento estamos a ceder um argumento fundamental aos reacionários que é aquilo que nós não somos então nós temos que diz às pessoas não precisam de ter medo porque há soluções que podemos construir não é um lado tecnolotimista que diz às pessoas tenham lá calma a tecnologia vai-nos salvar nós não atribuímos essa valoração moral pode salvar algumas coisas salvam outras não salva ou como dizem os liberais que não há problema o mercado vai-nos salvar porque a crise ecológica converte-se em necessidades se as pessoas têm necessidades vão precisar de as comprar se as pessoas andam a comprar o mercado está lá para dar uma solução com o óbvio problema de que se ela não for lucrativa o mercado não vai estar lá vai-se estar a marimbar com a solução e com também a óbvia consequência de que o mercado só está lá sempre para alguns para os outros não está e nós defendemos os direitos de todos como dizia a Emma Goldman a certa altura quando disseram que ela não devia estar a dançar porque não era conhecem a velha história não fica bem é uma revolucionária estares a dançar com tanta alegria e ela diz aquela coisa que muitas vezes é traduzida como se não posso dançar não é a minha revolução mas o que ela diz a seguir é ainda mais extraordinário eu defendo o direito de todas as pessoas à felicidade eu defendo o direito de todos a coisas belas e radiosas quer dizer à cultura à arte a um determinado nível de conforto material em que as pessoas se autorrealizam à autorrealização à capacidade de pensar o futuro como sendo uma coisa melhor não há nada pior para o nosso campo político do que esta ideia de que o futuro está reservado a ser pior do que o presente não há nada pior se nós entramos nesse fatalismo podemos dizer adeus às pessoas o que nós temos de dizer é se continuarmos a aplicar estas ferramentas estes critérios estas políticas aí o mundo vai ser uma coisa que não precisa de ser pior mas há uma maneira de ser pior uma maneira de ser melhor é desmaterializarmos uma boa parte da nossa economia uma maneira de ser melhor é crescer naquilo em que nós podemos crescer que é na imaginação que é na riqueza da densidade das relações humanas que é no conhecimento que é na ciência aquilo onde nós podemos crescer é na verdade na própria liberdade dar mais tempo às pessoas trabalhar em atividades que são mais mais realizadoras e ter uma relação com o globo em que nós percebendo que somos uma comunidade única não nos servimos disso para ir buscar digamos pêssegos fora da época ao Paraguai todos os anos servimos nisso aquilo o Jorge Pinto é que num artigo recente usa essa expressão que é o cosmolocalismo estas pessoas a Emma Goldman a Flora Tristano muito particularmente o Rodon defendiam muito o cooperativismo como sendo uma maneira da gente dar resposta ao enorme poder que têm os grandes conglomerados económicos não só olha para o tamanho deles e pensa como é que a gente combate com aquilo como é que a gente combate com uma Google uma Meta um Elon Musk um não sei o que mais uma parte da esquerda diz só com os Estados então temos que tornar o Estado uma coisa enorme que é para o Estado fazer frente a esses ganchos com alguns problemas sim é verdade pode funcionar e funcionou por exemplo com a socialdemocracia escandinava em boa medida mas o problema é que se o Estado for democrático de vez em quando mandam os socialistas de vez em quando mandam os não socialistas então nós do socialismo cooperativo pela autonomia pela liberdade temos que reforçar as pessoas dar poder capacidade de autocontrolo da autonomia de mobilização por exemplo a esta grande maioria precarizada de que afeta a nossa economia e eu acho que aí temos muitas propostas que podemos fazer o mundo do trabalho não precisa ser ou trabalhar numa empresa e ser explorado numa empresa ou trabalhar nas estruturas burocratizadas e hierarquizadas nos Estados nós vamos apresentar propostas a esse nível algumas delas ainda quero falar delas hoje mas acho que isso passa por dar capacidade à grande maioria precarizada da nossa força de trabalho e da nossa juventude de maneira a que ela possa estar numa economia em que até de certa forma não podemos ser vanguardistas podemos ter uma vanguarda de serviços europeia atlântica na qual haja salários mais altos o que significa uma segurança social mais mais sólida o que significa também serviços públicos partilhados que permitem economias de escala onde se ter os minutos transportes públicos escolas bibliotecas locais onde trabalhar em conjunto isso significa de facto um novo modelo de desenvolvimento que é perfeitamente eu diria em Portugal é possível de atingir nesta fase em que estamos mais um bocadinho e perdemos o comboio mas aqui há 10 20 30 anos atrás não conseguiríamos porque não tínhamos os níveis de já de qualificação da força de trabalho e de integração europeia que agora nos permite fazer isso portanto é aproveitar agora ou perder a possibilidade provavelmente para sempre porque depois as pessoas emigram e já não conseguimos fazer Obrigada Rui tocas-se num ponto que acho bastante importante que está relacionado com o medo e com a comunicação que é feita relativamente às alterações climáticas e aos desafios que temos isso pode ser bastante contraproducente para o próprio combate às alterações climáticas também o facto de várias das propostas que são tomadas que são feitas pelos governos para tentar combater podem também causar medo na população estou a falar mais da questão de perda de empregos quando há o fecho de uma central ou a criação de taxas sobre o carbono por exemplo são medidas que podem perder o apoio da população e criar esse medo também acrescido eu também gostava de perguntar ao Carlos uma vez que foi ele que tocou no assunto de não deixar ninguém para trás de como é que se pode então implementar esse modelo novo de desenvolvimento económico garantindo que as pessoas as pessoas mais vulneráveis então não percam ainda mais meios de subsistência em Portugal neste país que é tão desigual e que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres como é que farias muito rapidamente muito rapidamente recordaria aquilo que eu acho que já alguém disse hoje mas que é essencial é que quando nós estamos a falar de metas ambiciosas sejam elas de redução de emissões ou de redução do consumo de algum determinado material nós estamos a falar daquilo que é a meta média para uma determinada sociedade ou para um determinado continente ou global nessa na forma que temos de alcançar essa redução da média nós vamos ter sempre que permitir que algumas pessoas e alguns grupos aumentem bastante até o consumo que estavam a ter de determinados materiais ou matérias-primas ou até das emissões que estavam a fazer Portugal já beneficiou deste tipo de abordagem no âmbito do protocolo de Kyoto alguém se lembra aqui qual é que era a meta de redução que estava atribuída a Portugal no âmbito do protocolo de Kyoto alguém consegue dizer quanto é que nós tínhamos que reduzir não tínhamos que reduzir nada podíamos aumentar 27% as nossas emissões portanto Portugal era um dos poucos países que na Europa ao abrigo do protocolo de Kyoto se entendeu que face às emissões de 1990 não só não tínhamos que reduzir absolutamente nada como durante o período de cumprimento podíamos aumentar em 27% as emissões que já emitíamos em 1990 claro que penso que vocês sabem o que é que aconteceu depois nós aproveitámos essa margem e ultrapassávam-la portanto nos últimos anos do período de cumprimento do protocolo de Kyoto Portugal estava o estado português estava aflito a tentar cumprir com uma redução que de repente tínhamos mesmo que cumprir porque tínhamos ultrapassado até a margem que nos tinha sido dada e até foi muito complicado porque foram anos em que houve incêndios e os incêndios fizeram subir as emissões médias anuais de Portugal perigosamente mas acabámos por conseguir cumprir mas quer dizer às vezes uso o exemplo do protocolo de Kyoto porque no protocolo de Kyoto tínhamos países que tinham mesmo que reduzir outros estavam autorizados a permanecer nas emissões que tinham e outros até podiam aumentar o conjunto total correspondia a um decréscimo e na União Europeia na Europa A15 foi a Europa A15 que entrou no protocolo de Kyoto o saldo final foi uma redução portanto eu considero que isso até foi e continua a ser uma das evidências de que conseguimos se queremos conseguimos fazer isto o protocolo de Kyoto para mim foi um exemplo de como é perfeitamente possível colocar metas ambiciosas e cumpri-las a tua pergunta tem muito a ver com isto em qualquer momento em que um partido como o livro defenda uma determinada redução uma determinada estratégia para que o consumo sob uma determinada para ter a prima não seja tão elevado nós temos sempre que pensar que por exemplo eu costumo dar o exemplo do consumo de carne o consumo de carne para mim é claro do ponto de vista ambiental existem muitas razões para a média nacional de consumo de carne reduzir-se mas caramba há pessoas que eu sinto que têm toda a liberdade para comerem mais carne e de melhor qualidade até porque a melhor qualidade é aquela que até ambientalmente é mais favorável e portanto é uma preocupação que nós temos de ter sempre nós estamos num mundo desigual e portanto o peso não pode recair de forma igual sobre todos e na verdade neste momento até está a recair mais sobre aqueles que estão a sofrer mais consequências no âmbito por exemplo das alterações climáticas porque está a acontecer até precisamente o inverso é muito é muito nessa perspectiva Obrigada Carlos como última pergunta eu gostava de pegar no tema que a Patrícia trouxe do eco-feminismo e também recordar no último painel a Graça falou sobre o facto das associações feministas não terem não serem tão ecológicas e as ecológicas não serem tão feministas mas existem vários pontos de contato entre elas porque a exploração dos recursos naturais esta mentalidade extrativista pode ser associada ao sistema capitalista e patriarcal em que vivemos em uma mentalidade de dominância sobre a natureza mas também sobre as mulheres e sobre outras minorias também ao mesmo tempo os trabalhos normalmente associamos às mulheres normalmente de assistência de cuidado de saúde e educação que valorizam as relações interpessoais e que também com o meio ambiente não são tão valorizadas são um pouco invisíveis e são justamente esses trabalhos que por vezes não são tão prejudiciais ao meio ambiente portanto é importante conjugar estas duas portentes a ecologia e o feminismo e gostava de saber um pouco qual é a tua opinião sobre haver uma maior inclusão de mulheres no debate sobre combate às alterações climáticas à ecologia e à crise da biodiversidade antes de outros desafios sim quer dizer nós temos como eu estava a dizer um pouco na fina da minha intervenção o lugar da mulher ainda é muito em casa e o lugar do homem ainda é muito no espaço público e portanto nós ainda não estamos numa fase em que de uma forma muito concreta estamos em números iguais na política ou estamos em números iguais em trabalhos que têm uma vertente mais pública eu já não estou a falar daquele referencial do feminismo liberal para agora usar o o jargão que saiu muito com a Barbie e que circulou muito com a Barbie da ideia de todas as mulheres que devem ambicionar ser CEOs e não temos CEOs mulheres em número suficiente portanto entrou muito essa lógica mas que as mulheres devem ser o que entenderem seja barreiras boas ou ser poetisas ou ser as CEOs mas eu por acaso achei piada há graça a dizer isso porque há várias autoras que escrevem sobre o ecofeminismo que falam precisamente disso é muito mais fácil nós termos escritos ecologistas que têm por exemplo às vezes nas coletâneas um capítulo sobre o feminismo ou sobre o ecofeminismo e sobre como é que as questões da igualdade de género e a visibilidade das mulheres em determinado contexto de por exemplo nos casos de poluição ou de depósito de produtos tóxicos que tiveram vários movimentos nos Estados Unidos têm taxas de feminização muito elevadas às vezes a chegar aos 80 e 85% mas depois não temos o contrário ou seja no seio do feminismo ainda não existe um desenvolvimento do ecologismo tão grande quanto eu acho que era necessário quanto acho que todos nós gostaríamos que fosse e eu tenho pensado um pouco nisso porque vivenciei isso recentemente fiz parte da organização de um curso ecofeminista através da Associação Minhas na Arquitetura e às vezes nós pedíamos para fazerem ou seja nós fizemos uma seleção de autoras dos mais variados temas que tinham uma vertente da arquitetura urbanismo arte e a vertente as pessoas dão importância mas muitas vezes não conseguem fazer a ligação ou então não conseguem desenvolver e eu conclui que há um a politização estamos a falar normalmente de pessoas até relativamente politizadas a politização das camadas dos movimentos feministas ainda não tem essa vertente ou seja ainda não é a consciência ecologista ainda não passou para um grau em que de repente eu introduzo isso num debate político de uma forma fácil de uma forma evidente e o livro eventualmente também pode ter um papel aí que é dar prioridade à ecologia e criar estas ligações que acho que nos são muito naturais eu queria só fazer um comentário ao que o Carlos disse aquela questão que está associada a dizer que é não deixar ninguém para trás e a ideia de como é que se concretiza tudo isto porque é muito interessante ver que muitas vezes este tipo de ideias que são muito importantes eu acho que todos nós defendemos que ninguém fique para trás sobretudo num contexto já bastante longo de crise económica com variações de desastre ecológico para o qual é difícil mobilizar respostas e vontade política e até apoio eleitoral mas depois nós vemos que estas ideias muito importantes e que nós encontramos às vezes de síntese elas são utilizadas precisamente pelas pessoas que fazem políticas inversas àquilo que nós queremos fazer e muitas vezes as nossas próprias propostas também são utilizadas como qualquer coisa que feita em pequena escala até tem piada e que me dá aqui uma diversidade e eu estou a lembrar-me da questão das cooperativas das cooperativas de habitação em específico que estão na indiscussão agora com mais habitação mas também nas cooperativas de habitação que estão a ter algum desenvolvimento na Câmara Municipal de Lisboa mas são sempre primeiro é uma perspectiva que não está consciente de que a cooperativa de habitação deve ser de propriedade coletiva para não entrar no setor expletivo ou seja para não ser usada como são usadas agora para vender e portanto alimentar o mercado imobiliário e por outro lado e por isso é que eu há pouco falava na questão da encruzilhada que é como é isto é tudo muito como é que eu ia dizer benigno do ponto de vista do ponto de vista de quem não apoia as nossas ideias se for uma pequena escala e de facto não tomar uma proporção muito grande o setor cooperativo em geral não tem um peso económico muito alargado mas isso começar a ter isso começar a ter e não depender do Estado e como é que nós enquanto partido de esquerda não é propomos defendemos um alargamento cooperativo que numa versão ideal como o Gorse defendia é de tal forma autónomo que é ele próprio não só este espaço especulativo económico não especulativo do ponto de vista económico mas também que consegue introduzir algum equilíbrio entre o que é um sistema que aí sim é provavelmente a única ordem a única ordem unífica que se mantém que é o sistema capitalista extrativista e que favorece a produção cada vez maior e que favorece a extração cada vez maior para o alargamento dos vários espaços económicos mas como é que nós defendemos o crescimento desse setor cooperativo ao ponto de ele se tornar um terceiro setor e que formas é que ele toma para nós enquanto partido de esquerda o defendermos sem pôrmos em causa o serviço público o papel regulador do Estado o equilíbrio das políticas públicas não é ou seja por exemplo na área da habitação uma das coisas mais importantes é como nós temos curvas de de suscetibilidade ao mercado nós temos que ter respostas muito variáveis e adequadas ao momento político e económico em que estamos ou seja se temos um aquecimento do mercado devemos ter estas respostas se temos um subaquecimento por assim dizer temos que ter outras e como é como é que o Estado mantém esse papel quando nós estamos a propor normalmente nesse setor cooperativo portanto eu acho que nós temos esta vocação e eu acho que é bastante único no contexto da esquerda acho que é bastante importante porque os problemas que o Carlos e o Rui estavam a contar de uma certa degradação da capacidade representativa dos políticos desta ideia do medo de uma certa de um populismo geral que eu acho que até atinge camadas não políticas da presença pública ou seja os debates nas redes sociais serem muito fáceis e relativamente ignorantes e passarem como coisas que vale a pena ouvir e a que se dá a resposta mas como é que nós passamos como é que nós lidamos com isto como a reinvenção da democracia e em valores que nós defendemos ou seja como é que nós tomamos a dianteira e não vamos atrás de uma agenda que está a marcar no sentido oposto o debate público só para dizer que no contexto do ecofeminismo e sobretudo também há outro termo que se costuma utilizar que às vezes as pessoas não percebem muito bem porque pode parecer um pouco tudo isto pode parecer um bocadinho artificial ou forçado é de facto a perspectiva de género e nós tivemos uma secretária de Estado bastante competente que era a Rosa Monteiro e que queria introduzir a perspectiva de género nos orçamentos de Estado e obviamente que o ecofeminismo e a perspectiva de género são filtros ou matrizes de olhar para seja um documento económico ou orçamental seja um programa de política pública com uma visão interseccional ou cruzada de vários setores e sobretudo para mim uma coisa que é muito importante que é a integração das várias políticas ou seja quando eu penso habitação pensar que se estou a expulsar as pessoas as pessoas estão a viver para mais longe portanto fica mais difícil para mim estar a apelar ao uso mais reduzido do carro porque obviamente as pessoas ficam sem respostas e sem possibilidades e se calhar eu faço isso e ao mesmo tempo sei que o número de mulheres que usa o transporte público é muito mais elevado e portanto se eu não tiver uma perspectiva de género eu vou fazer perdurar esta diferença logo à partida que é o homem é que se houver um carro é que puliza o carro apesar de ser mulher que muitas vezes faz as várias voltas domésticas da criança da creche da natação dos tempos livres do supermercado até aí para cá ou seja lá está aqui estão logo três âmbitos que às vezes são apreciados de uma forma distinta e que depois nós temos muita dificuldade e vemos os conflitos da sua aplicação no terreno de uma forma muito concreta aliás mas que devem precisamente ser integrados para dar respostas que funcionam e já agora aproveito este espaço para dizer que é precisamente isso que o Mais Habitação não faz ou seja para mim o Mais Habitação foi uma profunda decepção política porque precisamente é uma coisa abrupta que parece que é um esboço que não vou em conta uma coisa que nós valorizamos muito que é o pensamento científico naquele caso urbanístico arquitetónico de direito administrativo e do planeamento para construir respostas que por um lado não prescindissem do apoio da esquerda e que por outro lado resolvessem o problema que está em questão que é os preços de habitação estão completamente longe do que nós ganhamos Obrigada Patrícia ainda temos tempo para perguntas do público primeiro a Helena e depois o Jorge e aqui à frente vou tomar uma coisa que o Carlos disse que em 1990 o protocolo de Kyoto decidiu a redução das emissões mas desde 1990 metade do CO2 que está à atmosfera foi emitido desde 1990 e portanto a minha pergunta é precisamente essa como é que se faz tendo o objetivo como é que se faz para o atingir vocês acreditam mesmo que é no self-limitation como diz o Bortz ou na auto-organização é com isso que se faz isso como disse o Rui o Bortz foi uma espécie de reação ao autoritarismo e à autocracia dos regimes comunistas não é? mas vem do anarquismo e daquilo que podíamos chamar libertarianismo e pegando na palavra política a palavra política como diz a Ana Arendt não é o man man no sentido singular no singular mas é man no plural que habita o planeta e povoa o mundo portanto a nossa condição é uma condição plural e a partir do momento em que a nossa condição é uma condição plural tem que haver poder e exercício de poder isso é que quer dizer política pelo menos no sentido da Ana Arendt e portanto como é que se concilia isso com uma autonomia total e sim aceitar alguma heteronomia obrigada se calhar deixamos primeiro o Jorge a pergunta depois no final obrigada nós temos falado muito hoje de cooperativas e ainda bem que assim é e só agora perante uma coisa que a Patrícia disse é que me caiu a ficha e temos deixado ausente neste debate uma figura maior do cooperativismo em Portugal certamente mas também para lá de Portugal que é o António Sérgio e ele dava resposta àquilo que te perguntavas agora sobre como se organizar tudo ele dizia em termos que até nos são bastante caros que aquilo que precisávamos e depois detalhava evidentemente o conceito era de uma república cooperativa portanto de auto-organizada de produtores e consumidores mas o que eu queria perguntar e enfim perdoem-me se divago um pouco porque foi algo que me foi cruzando a mente enquanto vocês falavam e obrigado por esta palestra que acho que foi realmente excelente a ideia de futuro que o Rui falou parece-me ser essencial acho que é mesmo aquilo que nos distingue aquilo que distingue também a nossa ecologia de outros movimentos ecologistas e a fé de outros sou eu desculpa de outros movimentos e partidos políticos de esquerda o que nos distingue por exemplo da colapsologia da teoria do colapso que está também presente nos movimentos ecologistas e eu perguntava-me também voltando um pouco àquilo que foi dito no painel anterior porque eu também duvido que haja e que sequer possa vir a haver uma classe ecologista entendida enquanto classe acho que realmente é desta agregação das lutas do feminismo da interseccionalidade das minorias todas elas e há um conceito que me parece ser chave que é o de universalismo uma vez mais um conceito republicano muito discutido em França pouco em Portugal mas que me parece que merece ser tão discutido aqui como nos outros lados e explico-me universalismo distingue basicamente aquilo que é pertença à comunidade aquilo que é pertença à república mas quem define o que é esta pertença quem define as regras desta pertença é quem está nas posições de poder evidentemente e aquilo que acontece no presente em Portugal também certamente é que aqueles que mesmo tendo o cartão mesmo tendo a cidadania de forma oficial continuam a estar completamente arredados daquilo que é a pertença à comunidade em regime de igualdade com aqueles que têm mais poder e isto diz em Portugal em particular respeito às pessoas racializadas que estão fora dos centros de decisão que estão nos bairros e termino com isto portanto a ligação entre o universalismo e pertença e ecologia e liberdade como é que vocês veem isto? porque parece-me que no presente quem define as regras da ecologia e acho que a única maneira de nós realmente termos uma ecologia popular é se ela vier de baixo para cima como é que podemos ir buscar estas pessoas que estão ainda excluídas desta ideia de universalismo e de pertença à comunidade e desculpa Obrigada se calhar fazemos só aqui o rapaz está aqui à frente que eu não sei o nome é o Bernardo desculpa o Bernardo nós falámos aqui de ecologia de feminismo de ecofeminismo e isto remeteu para algumas lentes de olhar a realidade e encontrar soluções para elas que me interessam bastante uma delas é o feminismo para os 99% e outra é o de crescimento ambas não querem dizer aquilo que à parte nos parece o feminismo para os 99% também se interessa por ecologia e o de crescimento também se interessa por feminismo mas pelos próprios títulos dão uma ênfase superior a determinadas partes que acham mais ou menos urgentes e eu pensando que é muito difícil e se calhar é impossível encontrar-nos a raiz comum de todos os maus acho que isso é um sonho impossível de uma solução um caminho de encontrar uma solução que não existe temos que ter várias soluções há quem diga que é a exploração mas a exploração não consegue explicar tudo e eu queria vos perguntar como é que nós conseguimos integrar todas estas lutas e encadeá-las entre elas sendo que não existe só um eixo que percorra todas elas Obrigado Obrigada se calhar vou passar primeiro a palavra ao Carlos que eu acho que ele quer responder à purificação da Helena e depois abrimos o debate para o resto das perguntas Sim em relação a Quioto nós não nos podemos esquecer de duas coisas que é Quioto tinha como objetivo que a taxa de emissão anual fosse reduzida portanto não estamos a falar dos valores absolutos que entretanto foram colocados à atmosfera e à escala global portanto obviamente que à escala global enquanto o protocolo de Quioto se cumpria com sucesso na Europa o saldo global não foi de facto de redução eu estou-me a referir ao exemplo europeu os países europeus entraram de uma maneira comprometida no protocolo e cumpriram-no portanto houve ali uma redução de 8% na taxa de emissão face a 1990 mas essa é uma questão essa é uma questão de articulação global não nos interessa por isso é que eu gostava de ver o Acordo de Paris que tem uma dimensão global a ter também uma condição vinculativa associada a ela que nos trouxesse mais garantias ou pelo menos possibilidades de de facto virmos a conseguir reduções reais porque quando uma parte do planeta de facto cumpre e outra parte não ou quando cumpre exportando ou viabilizando até mais emissões noutros locais isso não nos interessa e isso reforça a responsabilidade que o livro tem demonstrado de sermos um partido que é um partido português mas que pensa simultaneamente o país a Europa e o planeta e por isso nos afirmamos como cosmopolitas e universais eu não sei se também tinhas com a intenção que eu agora abordasse ou tocasse em alguns outros pontos podes também pronto eu tenho alguma dificuldade em dizer por A mais B como é que todos estes todos estes todos estes todos estes movimentos emancipatórios ou correntes associadas à ecologia se poderão entender aqui em resposta ao Bernardo não há fórmulas mágicas nós estamos a lidar com problemas que são problemas complexos não há de forma geral soluções simples para um problema complexo existe um conjunto de soluções que são elas próprias complexas têm que ser revisitadas por isso é que também somos um partido que defende muito a política baseada em ciência porque nós compreendemos a necessidade de ter modelos e de ir revisitando e reavaliando as políticas públicas face aos resultados que têm eu acho que o mais importante é mesmo o respeito mútuo as pessoas têm pela forma como cresceram pela educação que tiveram pelo ambiente em que estiveram têm uma propensão natural para aderir às questões da ecologia por caminhos diferentes e estamos todos a caminhar para o mesmo fim os meios podem ser diferentes mas são paralelas e somos todos aliados nos outros e eu também acho respondendo àquela questão das pessoas racializadas as pessoas que têm estado arredadas da possibilidade de ajudar-nos a definir estes conceitos como o conceito de pertença ou de liberdade esse é um desafio do século XXI das sociedades ocidentais é um desafio social e é um desafio económico eu acho que é por exemplo também quando se tem partidos como um livro é fazer esse esforço adicional para trazer essas pessoas para locais onde podem de facto participar eu gosto muito e sempre gostei que no livro qualquer pessoa de facto tenha a possibilidade e a liberdade de se poder candidatar a umas primárias e eu acho que esse até tem sido um mecanismo que tem motivado e mobilizado pessoas e penso eu cada vez irá mobilizar mais pessoas em Portugal ajudará a trazê-las para o debate das questões e para em última instância até a participação direta nesta concepção portanto acho que aí o livro é de facto ocupa um lugar relativamente único no panorama nacional na forma como tenta fazer isso acho que nenhum mais nenhum partido faz desta forma acho que toquei nas questões acho que sim eu ia passar a palavra à Patrícia ela mudou as pilhas agora eu não sei se percebi bem Bernardo mas parece-me que no seguimento do que eu estava a dizer há um aspecto que eu acho que é importante quando de facto começa a haver escritos que se portanto foi a Françoise Dobon que com o feminismo e morte cunhou ou usou pela primeira vez o termo ecofeminismo no contexto francês isso depois não foi muito desenvolvido e é desenvolvido muito mais num contexto americano de movimentos sociais e até de uma uma inserção na academia que depois é muito mais prolífica do que no contexto francês mas há diálogos entre lá está os feminismos americanos e europeus mas uma das coisas que ela que ela isto para dizer que uma das coisas que ela dizia era precisamente que tinha que haver uma visão integrada das políticas e na altura havia uma visão que ainda se mantém penso eu há muito em Portugal que é uma visão segmentada ou seja cada um trata do seu quintal e depois isso até tem uma expressão edificada e no espaço sei lá passa a autostrada ou ao lado da habitação que acabou de ser construída e de repente está ali um espaço absolutamente desqualificado porque não houve um olhar situado e de comunicação e de estudo conjunto do que se está a fazer é claro que se pressupõe uma organização do Estado completamente diferente mas pressupõe sim e eu não tenho uma visão pessimista tenho uma visão otimista acho que há uma acho que existe várias gerações não uma mas várias gerações que com a democratização da educação chegaram a muito mais sítios do ponto de vista técnico e portanto isso é uma inevitabilidade no caminho para ir claro que depois por trás está a vontade política e portanto o nosso papel enquanto partido político é fazer propostas que também tenham este espírito e entender e perceber porque é que muitas das nossas propostas não têm a adesão que nós acharíamos lógica porque é óbvio que estamos num desastre climático e portanto as pessoas têm que reduzir a utilização de combustíveis fósseis temos todos que melhorar a eficiência energética das nossas casas mas o que nós estamos a ouvir do outro lado é que até a classe média não tem rendimentos que lhe permita fazer uma vida média porque a classe média hoje pensa e já há muitos anos entre o miúdo vai ao dentista ou vamos andar fora quer dizer há um nível de empobrecimento cada vez maior e no qual a habitação entra muito porque é um dos fatores de maior proporção nos orçamentos familiares que torna as coisas muito mais imediatas e que tira importância a prioridades que nós acharíamos evidentes nesse sentido eu acho que há também uma coisa que é muito importante para o Gord que já foi discutido de manhã que é a questão do tempo e para nós fazermos políticas ou o nosso trabalho individual com mais qualidade nós precisamos de tempo para as fazer e isso está a minguar de uma forma brutal ou seja eu cada vez tenho menos tempo para fazer um projeto cada vez tenho menos a relação por exemplo o serviço público do urbanismo com o requerente para usar um termo técnico é medida na concretização dos prazos portanto há toda aqui uma agressividade do próprio sistema que entrou pelo serviço público e que entra na definição das políticas públicas porque saem dos ministérios saem das secretarias de estado e saem das direções gerais e depois institutos públicos e tudo mais que é muito aflitiva e no caso da habitação há uma coisa que eu acho genial que é estamos sempre a dizer que não há balas de prata é a frase preferida mas depois afinal foram disparadas várias balas são todas balas de prata não são balas de prata e depois outra coisa que é engraçado é que a habitação leva muito tempo mas a crise da habitação já começou nós começámos a analisar a lei de bases de habitação 2019 antes disso 2018 já se falava antes em 2016 portanto já passou muito tempo só que não há vontade política para fazer as coisas como deve ser e eu acho que o livro aí não devia de facto arredar pé de uma certa exigência que nós temos e que eu acho que também é uma exigência com a qualidade democrática de nós participarmos de poder definir bem as coisas e de perceber que isso tem uma consequência política ou seja que depois é votada na assembleia que tem a ver com a qualidade dos documentos que é entregue com a qualidade das propostas ou seja há aqui uma ligação que tem muito a ver também com nós próprios não abdicarmos de uma certa exigência que não devemos que também não deve impedir de ouvir e de perceber porque é que as nossas próprias propostas não têm a aderência que gostaríamos que tivesse e que achamos às vezes que é evidente ao domínio é por isso que nos festa pouco tempo temos 5 minutos então para concluir e passar a palavra ao que foi então eu nesta resposta queria começar pela convivialidade porque não queria que cometêssemos o mesmo erro que se diz muitas vezes que no grande trio revolucionário de liberdade igualdade fraternidade a fraternidade é sempre o parente pobre deixado para o fim esquecido há partidos e ideologias políticas que priorizam a liberdade sobre a igualdade há outros que contrapõem priorizando a igualdade sobre a liberdade e nessa briga a fraternidade que é a cola daquilo tudo é esquecida fraternidade que é o que nos permite ter um sentimento de empatia e de solidariedade uns pelos outros mas que pode até ir mais longe do que isso quer dizer eu lembro sempre que o Francisco de Assis não o Francisco de Assis o Francisco de Assis mesmo o medieval tratava os pássaros as plantas até usar-se por irmão pássaro irmã planta irmão sol não era em sentido próprio era tentando precisamente motivar o ouvinte um sentido de corresponsabilização por aquilo que está à nossa volta uma noção da necessidade de ser cuidadoso de ser responsável e a convivialidade hoje em dia é um valor ela aparece mais no Ivan Illich tal como André Gortz era austríaco era um jesuíta austríaco muito ligado às questões da ecologia libertária um libertário de esquerda nomeadamente nas questões da educação e um ecologista também que o André Gortz fez muito por divulgar e a convivialidade tem a ver com coisas como o nosso espaço urbano com o facto de construirmos cidade na qual haja o grau de mistura de convívio de ocupação do espaço público conjunta que para já torna possível partilhar que faz com que os serviços públicos os serviços públicos e os outros também o comércio e os transportes se disseminem de uma maneira muito mais muito mais harmoniosa nós o que fizemos em Portugal e que serviu para erradicar as barracas nos anos 90 principalmente foi em grande medida optar por um modelo de construção de habitação que depois acabou por criar zonas da cidade que são guetizadas e nas quais pela ausência de serviços de transportes etc não estamos a fazer cidade no que a cidade tem de mais nobre a convivialidade tem a ver também com por exemplo na discussão da própria partilha de espaço público há estas guerras culturais que aliás em muitas cidades são fomentadas e com muita tristeza nós vimos que ganharam fóruns de digamos ocupar a ribalta mediática com atitudes por exemplo em Lisboa o Carlos Moedas teve de optar por uma guerra cultural entre o carro e a bicicleta no meio disso tudo o que é que nos estamos a esquecer estamos a esquecermos do pião estamos a esquecermos das pessoas que sofrem de doenças respiratórias estamos a esquecermos das crianças que vão ter doenças respiratórias porque há os gases com efeito de estufa e além dos gases com efeito de estufa nós não podemos esquecer a luta com a qual a ecologia começou que é a luta contra a poluição a poluição normal digamos assim que é uma coisa que se nós resolvemos no dia a seguir a vida de todos nós melhorou e é aí que às vezes nós esquecemos que a nossa função é dar estes objetos de desejo político ar mais puro vidas mais saudáveis evitar mortes desnecessárias ter vidas mais longas e com mais saúde é uma coisa que nós podemos conseguir rapidamente quer dizer nós nem sequer monitorizamos corretamente as nossas necessidades em relação aos gases mais poluentes e isso significa de uma maneira se calhar indireta uma questão de convivialidade também é que não se pode viver ali não podemos viver ali em conjunto e se acabarmos com isso tivermos legislação adequada somos mais exigentes até do que a legislação europeia e se andarmos a politizar como deve ser e em vez de dizermos como muitas vezes em Portugal olha que pena para a vida da liberdade das mais poluídas da Europa vamos ter que pagar a multa acho que ninguém ganha acho que ninguém ganha com ser a mais poluída e pagamos a multa nós é que temos a ganhar com ela ser menos poluída mas pelo contrário estamos permanentemente e agora de novo a fazer de maneira que ela seja uma autoestrada de nove faixas que vai entrar na baixa onde depois há poucas isto repete-se cidade após cidade e há gente que vai viver pior e que vai viver menos por causa disso então essa é uma luta que ainda temos que fazer e portanto esta história da convivialidade diz não há um mal absoluto que justifique todos os outros exceto onde para o meu querido professor António Espanha dizia ah sim senhor é a faculdade de direitos da Universidade de Coimbra que era onde ele tinha sido formado mas tirando esta boca fuleira há se calhar na convivialidade uma espécie de bem é um valor é por isso que me insiste em extinguirmos valores e instrumentos é um valor que nós precisamos na nossa vida política contra a agressividade contra o discurso de ódio contra o insuflar de polarizações artificiais que só servem para ganhos políticos de quem faz o discurso de medo do rancor ou diz refugiem-se no mercado vocês como consumidores e agentes económicos vão estar ótimos e os outros se lixem portanto a convivialidade é de facto uma questão em que vamos ter de trabalhar muito indo para os outros dois valores mais rapidamente de falar da Pô a sustentabilidade e a autonomia só dizer isto a sustentabilidade é como diz o título de um livro de um autor que eu gosto muito a sustentabilidade é a liberdade dos futuros porque se não houver sustentabilidade aí não há futuros e se não há futuros não há liberdade e os gases com efeito estufa tem tudo de mal tem uma coisa que é muito didática é que tanto faz serem emitidos aqui como na China eles vão lixar a vida de toda a gente ao mesmo tempo da mesma maneira e portanto isso força-nos mesmo aquilo que o Carlos falava há pouco que é força-nos a redescobrir então somos todos da mesma espécie temos todos a capacidade da linguagem do diálogo então não há nenhuma razão lógica que nos impeça de nos conseguirmos pôr à mesa a falar e estar de acordo acerca da melhor maneira ou das melhores maneiras das várias ferramentas que podemos ter para conseguirmos trazer isto a níveis que sejam sustentáveis porque não sabemos o que é que vem das alterações climáticas exceto que resultados bons estão excluídos estamos aqui entre o mau o terrível e o péssimo portanto é obrigação nossa e é capacidade nossa trazer isto para níveis que sejam de alguma sustentabilidade da vida humana obrigada desculpa queria só fazer um já que estamos a acabar queria só apelar a vossa participação na marcha dia 23 de setembro pelo RBI e vai acontecer em Lisboa e Porto ao início da tarde há várias pessoas envolvidas se quiserem participar na organização está tudo nas redes sociais mas participem porque vai ser informativo ou seja vai haver debate vai ser giro obrigada Patrícia então terminamos este painel penso que a seguir há uma a Isabel seria capaz de explicar melhor obrigada a todos por estarem presentes às vezes o que está fazendo a Isabel 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 Obrigado.